Eu confio na minha fé, no meu instinto, eu vou votar quarenta e cinco. Tamo junto, Panunzio! Eu confio no trabalho que eu vejo, eu confio na boa vontade que eu sinto. Vejo que aqui é trabalho sério, voto Panunzio quarenta e cinco. Eu confio na minha fé, no meu instinto, eu confio na minha fé, no meu instinto, eu confio na minha fé, no meu instinto.